Já está aqui de novo mais uma vez o nosso querido Stael Santos, vamos falar sobre mais um problema que ao que parece pode ter possíveis soluções. Eu vou falar do que se trata, o governo federal sancionou na semana passada uma lei que cria o Cadastro Nacional de Estupradores. Aliás, é importante destacar que os registros em 2018 são altíssimos. Nós tivemos no Brasil, só para que você possa ter uma ideia, mais de 66 mil casos de estupros no país. E o percentual, pasmem, 53,8% das vítimas tinham até 13 anos de idade. Stael Santos, a pergunta que eu te faço é o seguinte, será que de fato esse Cadastro Nacional de alguma forma vai inibir esse tipo de crime ou a finalidade específica dele seria o que? Agilizar o processo de prisão e de condenação desses estupradores? Olha Tiago, o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelo Crime de Estupro é uma ferramenta que vai ajudar a polícia nesse enfrentamento desse crime, que aqui costumamos dizer, desse crime repugnante que é a violência sexual, o estupro. Então, sabemos que o indivíduo criminoso, o estuprador, ele quase sempre volta a cometer a violência, Tiago. Inclusive, depois do cumprimento da pena. Então, o indivíduo é preso, julgado, condenado, cumpre a sua pena e depois de sair do presídio ele volta a cometer aquela mesma violência. Muda de endereço, vai para uma outra localidade e volta a agir da forma que agia, abordando as mulheres, estuprando. Então, perceba que alimentar um banco de dados, que será o caso do Cadastro Nacional, com as características físicas, com impressão digital, com foto, com os possíveis endereços, com o perfil genético, fará com que a polícia judiciária em todo o Brasil possa ali, de forma ágil, acessar aqueles dados e conseguir identificar e prender esse indivíduo. Agora, de qualquer maneira, vai ter que haver, então, um compartilhamento e organização desse cadastro, também envolvendo a gestão estadual, em cada estado, para exatamente formatar esse cadastro. Verdade, verdade, amigo. Bem colocado. Inclusive, a lei traz, o cadastro já traz que haverá cooperação da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, de que modo será alimentado esse banco de dados. Isso é muito importante porque acaba trazendo e formatando um perfil nacional do tipo de agressor, do tipo de estuprador aqui no país, não é, Estel? É, segue ali um parâmetro que irá ajudar nessa parte investigativa e também irá ajudar a conhecida e eficaz ciência forense, né, que aí nos traz tantos apontamentos, laudos, que ajudam, de fato, na parte, repito, investigativa da polícia judiciária. Pois é, e aí, ao verificar um crime como esse, não é, Estel? É, tendo, consultando esse cadastro nacional, o que eles defendem é que todo o processo de condenação, né, seja um pouco mais ágil, né, para não se perder mais tempo. A gente sabe das burocracias que a justiça encontra, enfrenta e muitas vezes também acaba aqui encontrando dificuldade até para comprovar, né, sem esse laudo técnico que o laudo forense, né, que muitas vezes é preponderante, é importante para fazer a constatação, muitas vezes isso se arrasta por um bom tempo, né? É, é, você falou aí na questão da importância forense, eu me recordo que aqui comentamos acerca do caso do soldado Valentim, não sei se você lembra, outubro do ano passado. Claro, claro. Então ele matou, estuprou, foi acusado e reconhecido por algumas vítimas por mais 11 estupros possíveis, né, e o resultado do DNA distanciou ele das outras acusações, mas trouxe à tona uma outra preocupação. Dos 11 casos, 6, né, não eram apontados ao soldado Valentim, mas foi o único indivíduo estuprador que cometeu o crime. Perfeito. Vamos então, a partir de agora, acompanhar a operacionalização, portanto, desse cadastro nacional de estupradores. Estelio Santos, mais uma vez, quero lhe agradecer. Perfeito, senhor. Próxima quinta-feira, espero a sua presença mais uma vez aqui nos estúdios. Obrigado.